nesta nova entrevista. Desta vez o meu convidado é um grande pianista e, além disso, um grande amigo, Álvaro Siviero. Álvaro acumula turnês por países como Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Itália, Áustria, República Tcheca, Polônia, Emirados Árabes, França, Inglaterra, etc, etc, etc. É solista convidado de várias orquestras brasileiras, como a Orquestra Filarmônica Brasileira, a Sinfônica de Brasília, entre outras. E representou o Brasil no histórico encontro mundial de artistas, nada mais nada menos que na Capela Sistina, em Roma. Além de um grande intérprete, Álvaro é dono de uma notável cultura musical. Nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos de pandemia, que são tempos duros, tempos de sofrimento, tempos de dor, de desgarramento de muitas famílias, eu tenho a certeza de que essa live vai ser de lavar a alma. Vai ser um momento para a gente sair desse clima para baixo e entrarmos num clima para cima. Se inscreva no meu canal do YouTube, mande suas perguntas para o Álvaro Siveiro e aperte os cintos. Aperte os cintos que nós vamos começar uma viagem fascinante pelo mundo da música. Além de uma aula fantástica que vamos ter, nós seremos, tenho certeza, brindados por algum... O pianista Álvaro Siveiro, além da exposição, vai tocar algumas coisas para nós, tenho certeza absoluta. Meu caro Álvaro Siveiro, a beleza salvará o mundo. Um mundo como o nosso, que a gente vê um mundo desconjuntado, tantas vezes desumanizado, será salvo pela beleza. O que é a beleza? Minha primeira pergunta. Então, o que é a beleza? E qual é o papel da beleza no universo da música? Ou qual é o papel da música no universo da beleza? E aí você já tem um tempo para se espraiar no tema que é o teu grande tema. Bom, boa noite, Carlos Alberto. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu vou estar falando de uma coisa que faz parte da minha vida, minha segunda pele. Eu amo de paixão. A música, na minha vida, tem um papel preponderante, fundamental. E eu fico muito feliz de poder ter ela como companheira de viagem. Isso torna a minha viagem mais leve, muito mais atrativa. Bom, essa tua pergunta já é suficiente para horas de conversa. Vou tentar resumir um pouco as minhas ideias. E essas ideias, penso eu, refletem muito a situação do mundo atual. Você mesmo dizia que o mundo será redimido pela beleza. Essa é uma frase de Dostoiévski bastante utilizada e que as pessoas, até agora, até hoje, não aprofundaram suficientemente no significado dela. O que está faltando para o homem são os universais. Me explico. A verdade, a bondade, a justiça, a beleza, são universais. Fazem parte da tua vida, da minha vida. A tua vida precisa de verdade, Carlos Alberto. A minha também. A vida de todas as pessoas. A nossa vida precisa de bondade. E nem é muito difícil ter que explicar isso. Se acaso a gente começa essa conversa, eu querendo te convencer que dois mais dois são três, a gente para essa conversa agora mesmo. O homem busca a verdade. O homem busca a bondade. Mas, às vezes, ele não toma consciência da importância da beleza na vida dele. A gente precisa da experiência de ver um prédio daqueles de Nova York e a gente fala, uau! A gente precisa do contato com uma pessoa não externamente, esteticamente interessante. Não, mas daquelas pessoas que você vai conhecendo cada vez mais e você vai vendo cada vez mais conteúdo. A riqueza da pessoa, a beleza da pessoa, no fundo, a beleza interior da pessoa. E que, na realidade, é a beleza. Quando o pai chega para o filho e fala, filho, não faz isso porque isso é feio. É a esse feio que eu me refiro agora. O oposto dele, que é o belo. O homem, ele tem consciência de que existe uma beleza. O que está acontecendo hoje? Por que há, por algum motivo, uma tentativa de encerramento dos universais? O que está ocupando espaço hoje, na vida, infelizmente, de muitas pessoas, é o particular. É a tua narrativa. Então, veja, tudo está sendo relativizado. Se você exclui um parâmetro universal, a relativização é uma consequência lógica. E essa relativização da verdade, as pessoas falam muito isso, a tua verdade, a minha verdade, a tua bondade, isso é bom para você, mas para mim não é. Então, a questão da empatia é uma palavra tão forçada e tão mal utilizada hoje em dia. As pessoas utilizam a palavra empatia como um sinônimo de conivência. Você tem que aceitar tudo que qualquer pessoa falar, porque senão você não é empática, você não tem o respeito. Quer dizer, existe até um analfabetismo funcional, uma distorção, um equívoco do conceito. Então, veja, nesse exato momento, a beleza a qual você se refere se transformou em gosto pessoal. E o próprio do gosto pessoal é não ter base racional nenhuma. Se você, Carlos Alberto, me diz que você gosta de sorvete de chocolate, ou você prefere a praia ao campo, ninguém pode te questionar. O gosto de uma pessoa não pode ser criticado, precisamente porque não tem base racional. Agora, isso nos leva a um grande problema, que é o que eu vejo hoje, principalmente no terreno da música, entrando. Como o gosto pessoal não tem base racional e ele não pode ser criticado, eu não posso usar o gosto de uma pessoa como juízo, como critério para julgar o gosto de outra pessoa. Ora, mais do que isso, se eu perco os juízos comparativos, se eu já não tenho mais como julgar algo, nesse exato momento, Michelangelo e a pichação do muro da vizinha aqui da minha casa entram no mesmo pé de igualdade, Beethoven e o pancadão entram no mesmo pé de igualdade. Se acaso alguma pessoa, pelo motivo que for, não vou emitir uma análise sem conhecer a pessoa, afirma que o pancadão é melhor que Mozart, e se a régua é o gosto pessoal, eu estou de mãos atadas. Então, a discussão hoje, é uma discussão de valores, a sociedade hoje, ela perdeu a referência dos universais. E, ao mesmo tempo, tem nostalgia de valores. Há um fundo de nostalgia de valores, de recuperação de valores. Absolutamente, absolutamente. O que acontece com a beleza, talvez as pessoas não tenham ainda formulado ou entendido a beleza como o que realmente ela é, a beleza é uma união, uma união que não te avisa. Uma união que acontece sem você esperar, é por isso que todo ato de beleza tem o inesperado da verdade com a bondade. A beleza, o pucrum, como os filósofos, enfim, afirmam, é exatamente isso. É aquele encontro de uma situação onde você vê verdade e você vê bondade acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, de modo indistinto. Eu dou um exemplo, Carlos Alberto, até quem quiser pode procurar no YouTube. Há um juiz muito famoso, inclusive faz muito sucesso nas redes sociais, que ele julga pequenos casos, causas pequenas, em tribunais nos Estados Unidos. E foi chamado para ser julgado um senhor de 96 anos de idade por excesso de velocidade. Havia sido multado. Não sei se você já viu esse vídeo. É fantástico. E ele pergunta o que aconteceu, você foi multado por excesso de velocidade. E, na hora, o senhor de 96 anos disse, eu não dirijo rápido, eu só dirijo rápido quando eu preciso. O meu filho, que tem 68 anos de idade, que é paralítico e que tem câncer, estava sendo levado, eu precisei levá-lo às pressas para o exame de sangue. Na hora, o juiz parou, rasgou a multa. E, embora a lei dissesse algo, o que é a lei quando ela vai contra o bom senso, nesse exato momento, ele disse, pode ir embora, você vê que a pessoa estava emocionada, e as pessoas assistem esse vídeo e se emocionam. Isso é a beleza. E é isso que está fazendo falta no mundo. Um pouco mais de diálogo, um pouco mais de abertura entre as pessoas. Eu vou pôr uma colher aqui para fazer um segundo questionamento, para você que está muito relacionado com o que você falou até agora. Fale um pouco para nós, precisamente, do papel transformador da música. Há exemplos fantásticos, você seguramente conhece vários, de pessoas que saíram de situação de risco, situação de risco realmente, e foram resgatados pela força da beleza e da música. Você lembra de alguns casos que mostram como a música redime, como a música tira pessoas que poderiam ter um encaminhamento terrível na vida e que tem outro encaminhamento porque encontraram, toparam com a música e os elevou e transformou? Carlos Alberto, são inúmeros exemplos. Para já, na minha cabeça, vieram 17. Para já, digo, metrô de Londres. Eu estou saindo do metrô em Londres e vejo o segundo concerto de Chopin sendo interpretado, mas assim, em toda a estação. E você sabe que o metrô em Londres é muito profundo. São muitos andares para baixo da terra. Quando chegou no nível da rua, eu perguntei para o funcionário. Bom, o que acontece aqui? Eu nunca vi isso. Resposta do funcionário. Depois que nós colocamos música, esse tipo de música, ele falou assim, that's sort of music. Eu me lembro como se fosse agora ele falando. Pararam as quebras, quebras, pararam as pichações, papel no chão, lixo, pessoas mal educadas, agressividade, acabou. Acabou. Segunda situação, eu faço parte do conselho da Orquestra Sinfônica de Heriópolis, do Instituto Bacaré. Esse é um exemplo bonito, né? Aí, um outro exemplo de pessoas que estão numa situação social pouco privilegiada e que a música levou alguns deles a estarem em orquestras no mundo inteiro. É muito bonito você poder ver esse resgate. Terceira situação, um maestro que eu admiro muito, fiz uma turnê com ele grande por várias cidades da Espanha, tocando o concerto Imperador de Beethoven. Ele resolveu fazer, eu achei aquilo no momento inicial uma loucura, um projeto chamado A Kiss for All the World, um beijo em todo mundo. E a ideia dele era resgatar a Nuna Sinfônia de Beethoven, que é patrimônio da Unesco, patrimônio da humanidade. E ele me disse, Álvaro, é um patrimônio da humanidade, mas só acontece dentro de salas de concerto. Por que não acontece em hospitais? Por que não acontece em presídios? Por que não acontece... Bom, e ele levou a Nuna Sinfonia de Beethoven com orquestra, coro, uma loucura. Inclusive até a África, aos presídios de Bogotá, a hospitais em Madrid. Ele viajou por muitos países. Impressionante isso. E o que aconteceu dentro de um presídio? Eu tenho esse vídeo e muito me emociona assistir esse vídeo. Acabado o concerto da Nuna Sinfonia de Beethoven, a Sinfonia Coral, nesse presídio em Bogotá, ele se aproximou de um presidiário para conversar e perguntou para o presidiário qual foi a sua experiência. E o presidiário começou a chorar e disse o seguinte, fazia muitos anos que eu estou aqui dentro. Faz muitos anos que eu estou aqui dentro. Mas fazia muito tempo que eu não me sentia tão livre. Impressionante. Um presidiário sentiu, digamos, o vento da liberdade graças à música. É impressionante. A música, Carlos Alberto, eu só finalizo com essa informação. A música não é uma linguagem. A música não é entretenimento barato. A música não é pancadão. A música não é batistaca. A música é uma linguagem. Tanto é assim, uma vez acho que nós conversávamos sobre isso. Darwin, por exemplo, em toda a sua teoria do evolucionismo, ele afirmou que no homem a música antecede a linguagem. O homem, nós, seres humanos, nós não somos somente um ser linguístico, mas nós somos seres musicais. A gente identifica intervalos de sons. Existe uma inevitabilidade harmônica que a gente entende. Se eu, por exemplo, faço alguma coisa assim, olha... Parece que estou voltando. voltando a casa. Algo dentro da gente diz que a gente tem que retornar. Porque nós chamamos em música de som fundamental, de tônica. Agora, nada disso, dentro de cada um de nós, está teorizado. Mas é real. Nós, músicos, nós estudamos isso. Mas é incrível, verificações, por exemplo, que os sons graves, principalmente se eles têm um elemento rítmico muito marcado, muito marcado, isso não é uma impressão. Há estudos para isso. Sons rítmicos, fortemente rítmicos, e graves, eles mexem com o ser humano da cintura para baixo. Sim. E sons que tendem a ser mais agudos e que são mais melódicos, que trabalham a melodia e a harmonia, não tanto o componente rítmico, mas a melodia e a harmonia, eles mexem com você da cintura para cima. Eles mexem precisamente com o que nos define, com a racionalidade. Se eu, por exemplo, faço isso... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, é. A postura nossa é outra. É outra. É outra. Não, música melhora. Eu me lembro, há muitos anos atrás, o professor Soares Amora, um grande linguista, linguista, um homem de uma cultura excepcional, ele foi presidente da Fundação Padre Anchieta. E ele teve a iniciativa, quando estava na presidência da Fundação Padre Anchieta, no canal Cultura, de levar concertos pelo interior inteiro de São Paulo. E diziam que ia ser um fracasso, porque a música é clássica. Ia ser um fracasso, por quê? Porque a população de um nível cultural menor não apreciaria a música. E foi um sucesso estrondoso, impressionante. Quer dizer, a música dá aderência, a música eleva, a música melhora as pessoas, não é verdade? Sim, mas me perdoa, não sei se te interrompo, mas você usou o adjetivo clássica. Para muita gente, quando você pensa em música clássica, você tende a pensar em uma música elitista. Algumas pessoas pensam assim. Uma música para classes empoderadas. Isso é uma... As pessoas pensam em música clássica, elas pensam, ah, isso é uma música para gente mais velha, porque eu sou jovem, eu quero agir, eu quero alegria. Na realidade, as pessoas também não aprofundam no que significa a palavra clássico. Por exemplo, Carlos Alberto, o que é clássico no cinema? Perdão, mas não é um filme de sessão da tarde que a gente não sabe nem o nome do ator, da atriz e nem o nome do próprio filme. Agora, você pensa, por exemplo, no... E o vento levou. Você pensa na paixão do Mel Gibson. Mel Gibson. É um clássico. Isso não tem como, isso ficou. Um casamento. O que é um clássico no casamento? É o bolo. Enfim, é o vestido da noiva. São clássicos. Aquilo já faz parte. Então, veja, quando nós usamos o adjetivo clássico para a música, não é porque ela é uma música separada. Não é porque ela é uma música esquisita, diferente. Não. Ela é um clássico porque ela é eterna. Eterna. Me tirou a palavra, exatamente. Porque ela fica no tempo. E ela fala para o homem. Ela fala ao homem. E como você e como eu, embora alguns tentem dizer o contrário, mas eu estou convencido disso, como nós dividimos a mesma natureza, que é a natureza humana, nós somos homens. E o homem é um ser racional. Assim como a física estabelece leis, eu estou, por exemplo, com uma caneta na minha mão, se eu soltar essa caneta, ela cai. Mas necessariamente. Da mesma forma, existem leis dentro de nós que nos norteiam. Leis de relacionamento, leis de comportamento. E a música é aquela música que fala para esse homem que tem essas leis que são inevitáveis. Uma caneta não vai subir porque eu quero que ela suba. Então, embora, como você dizia no começo dessa nossa conversa, algumas pessoas esperneem e digam que não há aderência, ou o que for, é a música verdadeira. É a música eterna. É a música que veio para ficar. Ela é um clássico. Sim, sim. Me diz uma coisa. Quais são, evidentemente, o leque é imenso. Quais são, para você, os maiores compositores? E eu te pediria que destacasse dois ou três, comentando para nós um pouco a sua personalidade, a sua história, o seu impacto na cultura, e aproveitar, se nos desse uma canja. Além de começar, você aproveita e vai ao piano e toque alguma coisa desses dois ou três compositores que você considera os maiores. Nossa, eu sempre fico um pouco receoso quando se trata de quem eu gosto mais, quem que é o maior, porque isso é tudo muito... É como se a gente perguntasse para alguém, o que é melhor, salgado ou doce? Enfim, depende do momento. Tem momentos, por exemplo, que eu chego aqui no meu estúdio e a única coisa que eu quero é tocar Chopin o dia inteiro. Em outros dias que eu estou com, não sei, a estamina um pouco mais... Enfim, então eu entro em Beethoven, ou em Rachmaninoff, em Prokofiev, em Shostakovich, em Schumann. Bom, mas eu diria assim que dentro da música há, como que eu poderia dizer, momentos, marcos, né? Um deles foi Beethoven, sem sombra de dúvida. Porque Beethoven, ele teve uma vida pessoal muito sofrida. Faço aqui um pequeno parênteses. Ele é filho do segundo casamento. A mãe ficou viúva. A mãe se casou, teve um filho e em pouco tempo morreu o filho e o marido. Imagina? Sim. Passaram-se alguns anos, ela contraiu novas núpcias, como viu, sendo viúva, e teve sete filhos. Beethoven é o número dois. O Ludwig é o segundo. Mas o primeiro, o quinto, o sexto e o sétimo também faleceram. Só que, claro, antes que falecesse a última, a Maria, que era a irmãzinha que Beethoven ainda adorava, enfim, né? Faleceu a mãe dele. Ele sofreu toda uma sequência de mortes uma atrás da outra, né? Isso com 16 anos de idade. Imagine você com 16 anos ter perdido quatro irmãos e a mãe. O pai dele era alcoólatra. Ele se transformou em arrimo de família dos dois irmãos menores. E além disso, surgiu a surdez. Então, às vezes eu fico pensando como a gente reclama da vida e como a gente vê uma pessoa que passou por tantas dificuldades e se transformou em uma referência absoluta, mundial, na área da música. Então, a música de Beethoven, além de... A música de Beethoven é o que é porque Beethoven passou pelo que passou. A gente tem que se lembrar também que o período em que ele viveu, ele nasceu em 1770, morreu em 1827. Nesse momento, quando ele tinha 19 anos de idade, ebludiu a Revolução Francesa com todos os ideais, enfim. Beethoven era graduado em filosofia na universidade. Então, imagina como isso não teve um impacto na vida dele. Então, a música de Beethoven é de contestação. Você pensa, por exemplo, uma sonata célebre, né? Ela começa com o Beethoven, não vou dizer angustiado, mas acaba... Toda sonata tem três partes, três movimentos, mas acaba com o Beethoven explosivo. Acaba com o Beethoven verdadeiro, real. Não que o do início não fosse. Então, por exemplo, eu não sei se eu toco inteiro ou só um pedaço. Só um pedaço, talvez, né? É, para ilustrar. Para ilustrar. Então, veja, o início dela. E aí Amém. Amém. O início e o final, que é a terceira parte. São dois momentos totalmente diferentes. Na mesma obra, você pensa, por exemplo, outras sonatas, como a Patética, por exemplo, ela se inicia com um acorde, que era o acorde que a clave que Beethoven mais prezava, que era a Dó menor. Ela começa. A gente vê um Beethoven experimentando algum caminho que ele não sabe exatamente para onde que é. É uma busca. E quando ele acha, aí aparece realmente a personalidade dele. Sim, 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 sim. Bom, um segundo que eu diria é Chopin. Chopin, é. Porque, eu vou dizer assim, toda obra de Chopin, toda, toda é para piano. Ou tem o piano como elemento principal. E também uma vida dramática. Absolutamente. Absolutamente. E eu tive a oportunidade de ter muitos contatos pessoais. Aqui no meu estúdio, inclusive, eu tenho o material do túmulo dele. Eu tenho terra da casa onde ele nasceu, na Polônia, em Genozoma Lula, estive lá. O coração dele, você acho que sabe, foi tirado do corpo a pedido dele, né? E ele está enterrado em Paris. Mas o coração foi levado de volta à Varsóvia. Pelo amor que ele tinha à Polônia, enfim. E ao final da vida, você falava, nós falávamos agora há pouco, do clássico, né? Resgato isso, Carlos Alberto, porque o que é o clássico? O clássico, no fundo, é a vida interior. Que se externa na forma de virtude. Isso é um clássico. E o que aconteceu com Chopin ao final da vida foi exatamente isso, né? Um momento de profundo encontro e de profunda conversão. Agora, quem faz o que ele faz, não é possível que não tenha uma riqueza interior, né? Sem dúvida. E que levou ele a ter fechamento de vida tão... Então, você pensa, por exemplo, as obras de Chopin, elas estão baseadas em três pilares, né? O pilar da tuberculose, da dor, enfim, essa coisa melancólica dele, faz parte, o eslavo que existe na vida dele, no sangue dele. Aristocracia, o aristocrático, e depois o combativo, né? O amor desesperado pela Polônia. Quando a gente pensa em, por exemplo, esse caráter melancólico, obras como um estudo. O amor desesperado pela Polônia. O aristocrático, as valsas, a gente lembra daqueles salões, né? Em Varsovia são muitos os palácios, por exemplo. O amor desesperado pela Polônia. E a polonese, suponho que chorando, com a Polônia sendo pisoteada, sendo destruída, né? A sua paixão, a Polônia, né? As poloneses, exatamente, Carlos Alberto, algumas são fúnebres, lúgubres, de desesperança. Essa polonese revolucionária, por exemplo, ela começa... A polona é a polona é a polona. 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 Depois de uma explosão, a gente vê essa finalização cheia de desesperança, diferentemente de outras poloneses, como a heróica. É fantástico, fantástico. Eu me atiria esses dois, Chopin e Beethoven. Fantástico. A Carmen Arantes, de Minas Gerais, pergunta o seguinte, o mundo contemporâneo está produzindo música clássica de qualidade como a que experimentamos em séculos passados? Não. 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 Não, porque existe um desejo. Primeiro, as pessoas lêem pouco. A capacidade reflexiva das pessoas caiu. A abertura ao diálogo diminuiu. Hoje as pessoas são amigos de Facebook, o contato é por rede social. Isso é maravilhoso, mas aconteceu um empobrecimento do espírito humano. Até a própria música, isso foi feito em estudo agora, inclusive está muito bem retratado num documentário da Brasil Paralelo, que está ao ar ontem, hoje e no próximo dia 22, mostrando que nesses recursos, aplicativos de Spotify, de Deezer, as 50 primeiras obras são todas com batida rítmica no grave. Existe um desejo, Carmen, respondo a você, um desejo muito grande de indústrias. É um negócio. E quando você trabalha com hormônios, com glândulas, com a sensualização, que é o que a gente vê hoje, a música já não é mais música, são shows com performers, enfim. Então, nesse exato momento, por interesses econômicos e outros, que eu não quero julgar, a gente vê o empobrecimento real do espírito humano. E além disso, nesse estudo, as músicas, em média, o tempo de duração delas, no máximo, é interessante, é de 1 minuto e 50 segundos. É como se o ser humano já não tivesse mais a capacidade de prestar atenção em algo que seja mais extenso do que isso. É, tem que estar mudando constantemente, né? Ao ritmo do mundo digital, dos cliques, né? Não é impressionante? E tudo muito superficial, e tudo muito superficial, Carlos. Nesse exato momento, na superficialidade, você não consegue atingir a essência do espírito humano, da alma humana. Então, a produção cai. Pegando a carona da Carmen, qual é o futuro da música clássica, ou da música eterna, como você prefere definir, no Brasil. Vamos agora trazer esse olhar que você deu para o mundo e focar no Brasil. Qual é o futuro real e, ao mesmo tempo, abrir um pouco o leque da esperança, né? Claro, claro. Todos os grandes artistas com quem tiver a possibilidade, a honra, assim, de trabalhar contato, de estar junto, inclusive em vários festivais fora do Brasil, inclusive, por exemplo, Maria João Pires, uma pianista portuguesa, fantástica. Ela diz assim que ela nunca encontrou em nenhum lugar do mundo um povo com tanta musicalidade quanto brasileiro. Nós temos a música, a linguagem musical, na veia. Por quê? Porque a gente consegue ter... O brasileiro, ele é afável, ele é alegre, ele é acolhedor, ele é caloroso, ele tem coração. E para você poder ser capaz de criar ou recriar, como intérprete, no meu caso, essa linguagem musical, você precisa ter sensibilidade. Tem muita gente que é um pouco ogro, gente que está um pouco embrutecida e não consegue ter o tato para poder perceber situações diversas da vida. Para a música isso é necessário. Agora, além disso, a gente tem dentro da nossa cultura essa influência rítmica muito forte, muito marcante mesmo, né? E que é uma maravilha, mas eu vou tomar liberdade de fazer uma radiografia aqui, Carlos Alberto. A música é composta de três pilares, ritmo, harmonia e melodia. Quando os compositores estão compondo, eles não prestam atenção no ritmo. O ritmo é o que menos interessa. Como eu dizia, o ritmo, ele mexe, principalmente com sons graves, da cintura para baixo. Então, os compositores não estão preocupados com isso. Os grandes, os clássicos, os eternos. Então, toda a questão da melodia e a questão da harmonia é o que ocupava a cabeça dessas pessoas, esses grandes compositores. Mesmo se a obra é fortemente rítmica, pensa em um tango, pensa em um bolero, uma tarantela, uma valsa, o elemento harmônico e o elemento melódico, eles são mais presentes do que o próprio ritmo. Você pensa, por exemplo, o bolero de Ravel, que é um clássico, né? É mais rítmico que aquilo impossível. Começa com as caixas. Quer dizer, ali é só ritmo. Quando você está ouvindo o bolero de Ravel, você nem se lembra mais do ritmo. Por quê? Porque a presença melódica e harmônica ganharam corno. O que eu acho que no Brasil é necessário? Menos ritmo e mais conteúdo harmônico e melódico. No fundo, mais conteúdo. Sim. O futuro da música, ele vai ganhar um espaço enorme porque a gente tem esse dom, essa veia, esse tino. A qualidade está na alma, né? Está na alma. Mas se a gente esquecesse um pouquinho a mulher brasileira com uns shorts que, enfim, atuando como performer. As pessoas exploram, a indústria explora. Eu, quando estou viajando, eu procuro corrigir sempre. As pessoas falam assim, e o samba? Veja, até mesmo um valor enorme, indiscutível, que é a Bossa Nova. Indiscutível. A Bossa Nova tem um valor dentro da história da música universal. Mas se a gente olhar para ela, o componente dela é rítmico. Se eu penso nisso... É inevitável que a gente comece a ouvir e fazer assim... Eu já estou me movimentando aqui. E, normalmente, esse tipo de música é utilizada... Quando você está em uma reunião com amigos, está com um drink na mão, é gostosa de ouvir, ela tem uma batida cadenciada. Eu não vou dizer que ela seja música de fundo. Mas não é uma música que você para para prestar atenção. Por quê? Porque o elemento rítmico, ele só quer fazer você dançar. Ele não quer fazer você refletir. Ou meditar, interiorizar. Essa é a diferença. Boa. Estão chegando várias perguntas. Eu vou soltando-as. Gabriel Lima, né? Ele diz... Beethoven e Mozart, Brahms e Wagner, Liszt e Schumann. Poderia falar um pouco de alguns pares de compositores que viveram na mesma época e se desenvolveram de forma diferente, mas igualmente genial? É a individualidade, né? A individualidade e a genialidade de cada um. É impressionante, por exemplo, o par que foi feito Liszt e Schumann. Você notou errado o teu comentário, Carlos Alberto. Na realidade, eu falaria mais como Liszt e Schumann. Porque eles tinham uma relação muito próxima, né? Um era um ano mais velho que o outro, enfim. Mas, claro, a genialidade de cada um é a genialidade de cada um. O Beethoven e Mozart, como foi feita a pergunta pelo Gabriel, por exemplo, o Beethoven conhecia tudo de Mozart. Todas as sonatas troquearam. Tanto é assim que várias composições, o próprio Beethoven destruiu, porque ele achava que, na realidade, aquilo era uma cópia de algo de Mozart. Mas o caráter... As primeiras obras de Beethoven, por exemplo, as primeiras obras, a primeira sonata, por exemplo, ela começa assim. Ouvindo isso, uma pessoa pode até pensar que isso é Mozart. É o mesmo caráter clássico, né? Mas você vê que chega um momento em que a genialidade pessoal esquece as barreiras de contemporaneidade, enfim, e da vazão individual. Caio Zanin, de Ribeirão Preto, pergunta como o senhor avalia a música atonal? É, é uma boa pergunta. A música atonal, ela não tem um tom, uma clave determinada. Então, por exemplo, se eu faço assim pra vocês... Eu estou tocando numa clave chamada Dó Maior, tá? Veja. Vamos ver o que eu fizesse. Ou se eu fizesse. Você fala não? Sim. É como se a gente esperasse esse retorno até a própria casa. Se eu fizesse. Tá bom, não acabou. Pra onde que ele tá indo? E é isso que propõe a música atonal. Ela quer romper aquilo que é a inevitabilidade do próprio espírito humano, harmonicamente falando. Então, o que eu penso é uma experiência. É uma experiência musical. E há correntes enormes, né? De pessoas trabalhando com isso. Mas eu julgo somente como uma experiência. Eu, pessoalmente, não consigo desfrutar. Sim. Uma pergunta do Franco Maltoni. Que é um admirador seu. Ele diz, quais seriam as recomendações para quem iniciou há pouco o estudo do piano e quais seriam as primeiras peças clássicas indicadas para ingressar nesse universo erudito? Porque ele está... Ele está entrando e que é o caminho das pedras. Claro. Franco, eu não sei se você tem alguma pessoa te orientando. porque tudo vai depender da tua capacidade técnica, tudo vai depender do teu temperamento. Que obras que você vai estudar são aquelas que mais vão ao encontro daquilo que você se identifica. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, a minha professora me dava algumas obras. Eu estudava aquelas obras em meia hora, uma hora, e depois eu ia para o que eu realmente queria. Então, o bom seria se a gente pudesse conversar, se você pudesse ter alguém te orientando para que você veja o que é que vai desenvolver a tua musicalidade de forma mais eficaz, mais rápida. Não existe um caminho definido. A gente tem que olhar para a pessoa humana. E olhando para você, a gente define o caminho. Maravilha. É promover o encontro dos dois e aí as coisas vão ganhar cor. Exato. Eu quero lhe fazer uma pergunta que é um assunto que é uma reflexão que eu venho fazendo há um certo tempo. Eu, pessoalmente, vejo, é uma visão subjetiva, obviamente, está aí aberta para outras visões, mas eu percebo que há uma relação entre a qualidade dos países e a beleza da música. isso é, a beleza da música, a beleza da arte e a qualidade do país. Nós falamos há pouco da música popular brasileira. O Brasil, pensando na música popular brasileira, teve momentos incríveis. Nós pensamos em Tom Jobim, pensamos em Milton Nascimento, em Chico Buarque, em Vinícius de Moraes. Eu penso, eu não sou saudosista, para mim, o melhor momento é o que eu estou vivendo sempre. Quer dizer, eu não tenho retrovisor, não vivo a vida olhando no meu retrovisor. Mas eu acho que o Brasil era melhor. Eu acho que o Brasil era um país mais leve. Era um país... Enfim, quer dizer, é a minha percepção, né? Não era um país com tanta tensão, com tanta politicagem, com tanto cinismo, talvez seja a expressão que me vem à cabeça. Nós estamos piores. Coincide com a piora da música, a meu ver. Você vê uma relação entre a música e o retrato de um país? e em que medida a música pode, com um olhar, digamos, estratégico até, a música pode ser uma ferramenta de melhora do país? Com certeza. É uma via de mão dupla. Alisoberto, eu vou fazer, não sei, com essa tua pergunta, uma divagação aqui. Você veja assim, eu não quero voltar para o homem homo sapiens, não. Mas, se a gente pensa, por exemplo, durante o Renascimento, ou até mesmo no ano zero, vamos pensar no ano zero, no Cristo, né? A música naquela época era música fabricada pelas comunidades cristãs. A finalidade da música era justamente o novo hoje. Isso foi assim por muito tempo, por muito tempo. Tanto é assim que, culturalmente, graças à igreja católica, isso é histórico, a gente tem toda a estruturação da música ocidental. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si. Não sei se você sabia que o nome das notas musicais veio do hino de São João. Si. A nota Si significa Sante Ioanes. Si. Muito interessante. O hino é. O hino é. ut quent laxis, rersonarifibis, mira gestono, famo lituano, sol, labi reato, Sante Ioanes. Então, você veja que o nome das notas musicais, Guido D'Arezzo, que era o monte, você pensa até no próprio canto gregoriano, o canto chão, toda a estruturação do que a gente conhece hoje como canto gregoriano, veio pelo Papa Gregório, o Magno, o Gregório Grande. Então, você vê o papel do cristianismo dentro da vida musical. Bom, vamos estendendo isso daí, dando alguns saltos. Você vê, por exemplo, que o período da simplificação da música coincidiu muito com a Revolução Industrial. a gente vê que Beethoven também comentava com a Revolução Francesa, criou uma obra mais explosiva. Se a gente olha para o século XX, qual que é a experiência que a gente tem do século XX? Revolução Russa, 1917, 23 milhões de mortos. Um pouquinho depois, 1945, Revolução Cultural na China, são quase 80 milhões de mortos, duas guerras mundiais, campos de concentração. Você fala, bom, e aí, precisamente, eu não me lembro o nome da pessoa que fez a pergunta, foi aí, nesse momento, que surgiu a música atonal. A música de desconstrução, a música caiu, 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 Essa música atonal, o Schember, todos esses, ela teve precisamente a sua origem nesse momento histórico onde o mundo se degladeava. O que que eu vejo dando salto para os dias de hoje? Que o que existe, Carlos Roberto, não é uma guerra, isso é a minha opinião, entre nações. Que era o que aconteceu no início do século passado, mas hoje você vê pessoas dentro de um mesmo país guerreando, mas hoje a guerra é ideológica. Não é, não há a divisão territorial, às vezes dentro da própria família, porque o pensamento é diferente, porque a forma de enxergar um determinado fato diferente esgarça, esgarça a relação e a vida perde a graça, não é? De alguma maneira. Eu digo assim, me chamou muita atenção Bento XVI, quando ele esteve aqui no Brasil, ele comentou num determinado momento que se ele, eu achei muito forte isso, muito forte, ele disse, se eu descobrir palavras dele, que a verdade está fora do catolicismo, eu deixo de ser católico. Não se trata de defender o que eu acho, trata-se de buscar a verdade, a verdade da vida, a verdade das coisas. Então, eu não vejo sentido em duas pessoas se degladiarem, porque elas pensam diferente, pelo contrário, me conta por que você pensa do teu jeito, que eu quero contar por que eu penso do meu? E vamos trocar informações, dia logos, dia dois logos, conhecimento. E se todo mundo fosse igual, seria tudo muito chato, e cada pessoa tem experiências únicas, uma vida única, enfim, o temperamento que é próprio, a educação que é diferenciada, cada pessoa é cada pessoa, então é a chance de você se enriquecer com a forma de ver de outras pessoas. então veja, essa busca da verdade, ela é fundamental para que haja o belo. Como nós falávamos, sem verdade não existe beleza. Sim, sim. E como hoje as pessoas não estão querendo achar a verdade, o que elas estão querendo é impor uma narrativa, os universais estão sendo abortados, o que vale hoje é o particular, a tua narrativa, a tua... e ainda mais com esse analfabetismo funcional, onde as pessoas chamam de empatia e de respeito, ter que aceitar a tua opinião, mesmo que equivocada, porque senão eu estou sendo intolerante, discriminatório, o mundo ficou chato, porque as pessoas se empobreceram, as pessoas perderam essa capacidade de enriquecimento. Sim. Legal. O Eurico Costa pergunta, música cumpre uma função ou é só sentir? Opa! As duas coisas. Ela cumpre uma função. Mendelssohn, o compositor alemão, Felix Mendelssohn, todo mundo conhece? Ele dizia que três acordes comunicam muito mais do que trezentas palavras. A música comunica, a música fala. Vitor Hugo dizia, por exemplo, que a música fala aquilo que as palavras não são capazes de dizer e o que não pode deixar de ser dito. Então, a música tem uma função? Claro que tem. O que eu me questiono, como nós falávamos agora há pouco, Carlos Alberto, é qual é a função que a música, essa música que a gente ouve hoje, o que ela está querendo na sociedade, que tipo de destruição que ela está buscando. Quem está por detrás arquitetando tudo isso e se utilizando às vezes me dói muito. Você vê uma menina de dez anos de idade, às vezes nove anos, com shorts e bota e toda pintada de batom e querendo ser MC. Os pais estão por trás disso? Quer dizer, há um problema educacional. Pais que estão com, não sei, a cabecinha um pouquinho desestruturada. Quer dizer, quem viu primeiro a galinha e ovo não saberia dizer, mas a música, ela pode ter essa capacidade e tem essa capacidade. Eu levantei uma bandeira nas redes sociais de provocar uma pandemia musical e criamos a hashtag pandemia musical e a quantidade de pessoas, eu digo assim, vocês podem ficar assustados, mas cento e oitenta e sete novas pessoas voltaram a estudar fiado e oitenta e três, oitenta e três já compraram o piano. Incrível, incrível. Isso, usando as redes sociais sozinho, uma mandorinha é capaz de fazer verão. Então, a música tem um papel, a transformação está acontecendo. Mas, por outro lado, quer dizer, a pergunta é se tem um papel ou se, eu me esqueci agora, Carlos Alberto. Não, se tem um papel ou é só sentir? Bom, você tem que sentir. Não faz sentido quando, por exemplo, você sai de um concerto e uma pessoa pergunta para outra o que é aquela música. Não, o que é, você tem que responder a mensagem que foi dada a você. Entende? Por exemplo, houve um momento na vida de Chopin, claro que conheceu um pouquinho a circunstância de um compositor, tal, trazem elementos que ajudam a compreensão. Mas, por exemplo, Chopin, ele se apaixonava muito platonicamente por todo mundo. Ele estava apaixonado e, resumindo a história, ele achou que estava noivo de uma nobre, Maria Wodzinska, e a Maria Wodzinska não tinha a mínima noção de nada. E, em determinado momento, ela parou de responder as cartas por indicação da mãe dela. O senhor, cuidado com esse teu professor porque ele está... Bom, para Chopin, eles estavam noidos. Ela podia responder e ele foi ao piano e compôs o início do segundo sketch. Quando você ouvi isso, para quem está ouvindo, falava, ok, mas Chopin dizia aos pianistas que isso era o arranhão que ele sofreu na alma. Sim. E logo depois... sabendo disso, a escuta é diferente. Então, claro, você tem que sentir, conhecendo um pouquinho se for possível. Maravilha. Álvaro, nós estamos chegando ao fim, passou o mundo uma hora, mas eu não encerro esse papo sem fazer um pedido. que você, antes das tuas considerações finais, você interprete para nós completinho adios nonino diastro piatola. isto é, isto é, digamos, o fecho final do astral alto que nós estamos precisando no meio dessa confusão e dessa pandemia. Ai, ai, ai. Deixa eu dizer uma coisa para as pessoas, então. Colocando em prática o que a gente acabou de falar, nonino, nonino, era como o astor Piazzola chamava o pai dele, que vem de nono, italiano. A sua Piazzola é de família italiana, agora nasceu na Mar del Plata e morreu em Buenos Aires. Mas ele chamava o pai de nonino, vovozinho, vovozinho. E o pai dele faleceu. E ele compôs isso para o pai dele. Por isso que adios nonino. Piazzola estava em Nova Iorque quando recebeu a notícia e poucos dias depois, pouquíssimos, essa obra estava pronta. Então, ela tem esse elemento porteio, próprio do Piazzola, mas tem aquela parte central que é referência explícita ao pai dele. Carlos Alberto, vamos ver. Bom, vou fazer aqui um... Ai, deixa eu ver aqui. uma transcrição, uma adaptação, sei lá. Boa, boa. Vamos ver aqui. Boa, boa. 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 Amém. 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 Que pena, deu uma travada justamente no fim. Amém. 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 Fantástico. Fantástico. De fato, um fecho de ouro. Um fecho de ouro. Álvaro, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Tivemos um final de tarde, começo de noite mágico para todos nós. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para você e a todos boa noite. Tá bom. Um abraço, pessoal. Faço na vida de vocês uma festa com música. Muito bom. Festa sem música não é festa. Perfeito. Boa noite a todos. Um abraço.